Oi gente, eu sou a Duda e no vídeo de hoje nós vamos celebrar o aniversário de uma das escritoras mais incríveis de todos os tempos e o centenário de criação do seu personagem mais famoso. Em setembro é comemorado o aniversário de Agatha Christie que nasceu no dia 15 deste mês e neste ano especialmente nós também estamos comemorando o centenário de criação de um dos personagens mais incríveis de todos os tempos o maravilhoso detetive belga Hercule Poirot que foi criado pela Agatha em 1916 no livro Misterioso Caso de Stiles. Nós já conversamos sobre Stiles aqui no canal e eu vou deixar claro o link da playlist do projeto Agatha Christie aqui em cima mas caso você tenha assistido e esteja na dúvida por o livro ter saído um pouquinho depois ele foi escrito em 1916 apesar da Agatha só ter conseguido publicá-lo alguns anos depois. Então agora em 2016 nós estamos comemorando os 100 anos do Hercule Poirot e é um dos personagens mais incríveis, é o personagem que mais me acompanhou ao longo de todos esses anos como leitora desde que eu era pequena e sempre será o personagem que mais terá me acompanhado pela quantidade de livros dele que eu já li e que eu estou relendo por conta do projeto. O Poirot está presente em aproximadamente 40 livros da Agatha e eu digo aproximadamente porque eu já vi lixos com 39, 40, já contei 41 porque alguns livros de contos existem contos repetidos em um livro e outro e também existe um livro do Hercule Poirot que é aquela peça café preto que foi romanceada pelo seu biógrafo enfim, eu acho que no total fica em uns 41 livros protagonizados por ele eu já li quase todos esses livros começando por Stiles e terminando com Caio Pano que curiosamente começam e terminam no mesmo local que é em Stiles Court Eu adoro a excentricidade do Poirot, todas aquelas suas peculiaridades que geralmente deixam as pessoas meio enervadas mas é justamente essas suas características, ele ter a si mesmo em tão alta conta que eu acho fantástico no personagem A própria Agatha preferia a Miss Marple, né? A Miss Marple tornou-se a sua detetive favorita, a nossa adorável velhinha que eu também gosto muito, mas o meu amor por Poirot é imbatível tanto que minha primeira tatuagem é em homenagem ao personagem, claro, a Agatha também, né? que já quer o seu personagem mais famoso e o Poirot foi o único personagem literário, o único personagem ficcional que ganhou um obituário de primeira página no New York Times então o negócio, assim, foi grande e o meu intérprete favorito, o ator que, pra mim, é a personificação do Poirot já é o David Suchet, que já protagonizou várias de suas histórias daquelas séries pré-televisão e pra comemorar o aniversário da Agatha e do seu personagem em parceria com a editora Globo Livros eu vou sortear dois livros com a presença do Poirot aqui no canal um deles é O Assassinato no Campo de Golfe que é a segunda história do Hercules Poirot nessa edição super lindinha da Globo Livros ela tem uma folha de guarda muito linda as folhas de guarda dessas edições sempre tem a ver com a história e, neste caso, são esses tacos de golfe e o outro livro é Os Três Ratos Cegos e Outras Histórias que tem outros personagens, inclusive a Miss Marple mas alguns dos contos são protagonizados pelo Poirot eu vou deixar a foto do livro aqui porque eu não tenho este livro eu já li em outra edição, mas eu não tenho aqui a edição pra mostrar pra vocês e é justamente esta edição aqui a que o vencedor irá ganhar que é uma edição muito bonita pra participar do sorteio é só clicar no link aqui embaixo onde vocês vão encontrar tudo certinho o link vai redirecionar para a página do blog então se você não conhece o blog vai conhecer a partir de agora caso queira participar da promoção, claro e o blog voltou a pouco tempo, eu tenho um blog há muito tempo, na verdade desde 2011, mas ele estava parado e voltou a pouco tempo então é uma oportunidade de você visitar e conhecer eu espero que vocês tenham gostado se este foi o caso, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo se inscrever no canal e compartilhar a promoção com outras pessoas pra que elas também possam ter a oportunidade de ganhar estes exemplares tão legais serão dois sorteados, cada um ficará com um exemplar beijo enorme para todos e até a próxima a próxima